Paraná tem 10 cidades entre as campeãs nacionais da pecuária e da agricultura, segundo dados da pesquisa da Pecuária Municipal de 2023, que foi divulgada agora em setembro pelo IBGE. Os dois principais destaques são Toledo e Castro. O Oeste paranaense lidera a produção nacional de suínos e os campos gerais a produção nacional de leite. E é sobre estes números que eu converso agora aqui no estúdio com o secretário estadual da agricultura e do abastecimento, Natalino Avance de Souza. Seja muito bem-vindo, secretário. Muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar sobre a agricultura do estado do Paraná. Nós é que agradecemos. Secretário, o Paraná sempre foi uma referência nacional no setor agrícola agropecuário. Mas agora a gente tem números recordes. Vamos falar sobre isso. O que se deve a esses números tão significativos que o Paraná tem registrado? O Paraná pratica, sem dúvida nenhuma, a melhor agricultura do país. Nós temos um VBP de R$ 198 bilhões no estado que tem apenas 2,34% do território nacional. Isso é possível graças a um conjunto de fatores. A tecnologia de produção e a capacidade que o estado tem, além de ter altas produtividades, transformar grãos em proteína animal. Isso faz do estado um estado campeão. Quando você analisa as diversas cadeias produtivas que tem no estado, em todas elas nós temos altas produtividades. É por isso que o governador Ratinho Júnior nos chama de supermercado do mundo. Porque são mais de 40 cadeias produtivas que exportam para mais de 150 países. O estado tem que se orgulhar porque ele fez uma revolução nos últimos 50 anos. Graças à assistência técnica, pesquisa e o crédito rural. Isso faz do estado um campeão da agricultura. Por falar em destaque, o Paraná tem também aqui no seu território as maiores cooperativas do Brasil. Em contrapartida, a gente tem também um número muito grande da agricultura familiar e o Paraná tem trabalhado também para fortalecer a agricultura familiar formando pequenas cooperativas. De que forma que isso está acontecendo e qual que é a importância desse fortalecimento, principalmente da agricultura familiar aqui no nosso estado? Bom, primeiro, nós temos hoje em torno de 65, que nós chamamos de grandes cooperativas, grãos, leite, carne, são as maiores cooperativas do Brasil, estão aqui na área do rural. O entendimento que a gente tem é que essas cooperativas se tornaram grandes também por mão do estado. Se você pensar ali na década de 70, 80, o estado tinha uma política de contratar pessoas por dentro das instituições da agricultura e colocar à disposição. Então, se você pegar hoje, por exemplo, a maior cooperativa nossa é a Coamo. O presidente da Coamo, Haroldo Galassini, foi servidor da carpa. O Irineu, da LAR, foi servidor da carpa. O Pitol, da Copacol, foi servidor da carpa. Então, é uma política do estado de apoiar. Essas grandes cooperativas hoje contam com o apoio da OCEPAR e o estado continua parceiro, mas a OCEPAR cuida. Ao lado disso, você tem um outro universo, em torno de 189 cooperativas da agricultura familiar que faz um papel importantíssimo de aproximar os agricultores do processo de comercialização. Se essas cooperativas não fizerem isso, você não tem uma coisa importante chamada constância de oferta. O agricultor, isoladamente, não consegue ter constância de oferta. Aí ele passa o lucro para um outro que faz a intermediação. Então, essas pequenas cooperativas são importantíssimas. E o governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, tem um programa chamado Coopera Paraná que visa exatamente apoiar essas pequenas cooperativas para que tenham visão de negócio, desenvolvimento gerencial, assistência técnica e capacidade de investimento para que elas possam processar produtos, para que elas possam ter condições de chegar com esse produto no mercado. Eu digo que é um programa exitoso. Talvez hoje, o melhor programa de apoio à agricultura familiar que a gente tem no Brasil. Ele está sendo copiado por outros estados da federação. E a gente tem um detalhe importante que o senhor citou, que é o fortalecimento também do acesso ao crédito. A gente tem aqui no estado, o banco voltado ao agricultor. E com essas linhas de crédito, ele pode investir em outros setores que são importantes. A gente tem passado por mudanças climáticas. A seca é uma preocupação aqui no estado do Paraná. E a gente tem dois programas. O que pode pegar o crédito e o que pode investir em irrigação. E eu queria que o senhor falasse da importância dessa união também dos esforços. Do acesso ao crédito e do investimento na irrigação. É importante e determinante, principalmente nesse momento que a gente tem vivido? O crédito rural, como eu já disse, ele foi importantíssimo na transformação das nossas propriedades. E na transformação dessa agricultura do Paraná, que era uma agricultura de subsistência. Nessa que eu chamo hoje da melhor agricultura do país. Não estou querendo ser presunçoso. Mas quando a gente fala isso, a gente está analisando o que a gente produz por unidade de área. Nós somos um estado que tem 14,4 milhões de hectares. Menos da metade do que tem em Minas Gerais. Um quarto do que tem em Mato Grosso. Que são estados que têm grande amplitude de área. O Paraná não tem. 85% das nossas propriedades são propriedades com menos de 50 hectares. Então são propriedades pequenas. E que fizeram essa revolução. E um dos mecanismos que o estado tem, que é uma política pública, que a gente chama de banco do agricultor, que é onde a gente ancora a possibilidade de estimular práticas agrícolas, de estimular a adoção de tecnologia, de estimular a adoção de inovações, através da redução de juros, juros zero, a possibilidade dele acessar um crédito que normalmente ele não faz. Então o Banco do Agricultor é um conjunto de políticas públicas em cima de algumas atividades que estão ligadas especificamente à agricultura familiar. Essas políticas têm como parceiro o Fomento Paraná, o BRDE, e o grande parceiro da ponta é o IDR, que é onde o agricultor acessa e diz eu quero ter acesso a essa política pública e ter um juro menor. Poucos estados têm isso, mas também está sendo copiado por outros estados. Então esse é um fator importantíssimo na sustentação do homem no campo. Nos incomoda quando a gente estuda um pouco os dados da agricultura e vê, por exemplo, no resultado do último censo 2017, que o Paraná perdeu 65 mil estabelecimentos agropecuários. Nós temos certeza que quem saiu do campo são pequenas propriedades que arrendaram para o vizinho que tem maquinário, que vai plantar uma cultura extensiva e essa família deixa de ser agricultor. Então o Estado criou uma política pública para evitar que isso continue acontecendo e é o Banco do Agricultor. Então isso difere, isso apoia o agricultor, isso ajuda ele a produzir mais e agregar valor. Aí tem um programa importantíssimo chamado Agroindústria Familiar, que é onde a gente ajuda o pequeno agricultor a ter um processo de agregação e não depender apenas da atividade primária. Você se referiu ao Irriga Paraná. Temos que analisar o seguinte, a crise hídrica tem ocorrido com muita frequência. Se a gente pegar nas últimas três safras, calcula-se que o Paraná perdeu 40 bilhões, basicamente em função da seca. Então o Paraná precisa fazer alguma coisa. Quando eu comparo o Paraná com outros estados, daí a gente tem que comparar com São Paulo, tem que comparar com Santa Catarina, que são estados vizinhos, eles têm muito mais propriedades com irrigação e áreas com irrigação do que tem o Paraná. O Paraná sempre foi bem servido por precipitações. Nós calculamos que as regiões que menos têm precipitação estavam em torno de 1.200 milímetros por ano, até 2.500, mas bem distribuído. Então nós criamos uma cultura de que a agricultura é feita com precipitações normais. Mas isso mudou e agora a gente tem esse incentivo, né, secretário? Isso mudou. Então o Estado criou o Irriga Paraná, que é para estimular e possibilitar aos agricultores fazer investimento em irrigação. Para isso a gente foi nos Estados Unidos, estudou bastante e está trazendo isso para o Estado, através de uma política pública por dentro do banco do agricultor, que o agricultor que quiser investir em irrigação, ele vai ter juros zeros. E se ele pagar em dia, ainda vai ter uma coisa chamada o bônus adimplência. O governo paga uma parte da dívida. Vai ter um desconto. E os médios e grandes produtores também podem acessar a esse programa com um desconto de 5 pontos percentuais na taxa de juros. Então a gente quer dotar o Estado de uma condição de que se tiver escassez hídrica, ele não sofra tanto. E se chover normal, ele não precisa usar água de irrigação. Para isso, junto, o Estado está criando um processo de monitoramento do lençol freático e de previsão pluviométrica. Para não gastar água à toa, porque água é um insumo cada vez mais raro, mas tão importante quanto a água é a gente ter sustentabilidade nutricional, alimentar. Então o programa de Irriga Paraná tem essa visão. Tornar nossas propriedades mais sustentáveis, mais resilientes do ponto de vista hídrico. Tá certo. Secretário, eu agradeço muito a sua participação. Infelizmente o nosso tempo é curto, a gente poderia falar de outros programas aqui também, mas eu convido o pessoal que está em casa também a acessar o site agricultura.pr.gorf.br. Lá tem todos os programas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Muito obrigada, viu, por ter vindo aqui. Eu agradeço e me coloco à disposição tantas vezes vocês quiserem, porque a agricultura é a nossa principal atividade e a gente se dedica a isso. Tá certo. Muito obrigada.